A minha placa é de 100 mil inscritos, só que é só um botão, nem o que eu fiquei imaginando, o que será que tem dentro desse mundo? A minha placa é de 100 mil inscritos, só que é só um botão. A minha placa é de 100 mil inscritos, só que é só um botão. A minha placa é de 100 mil inscritos, só que é só um botão. A minha placa é de 100 mil inscritos, só que é só um botão. A minha placa é de 100 mil inscritos, só que é só um botão. A minha placa é de 100 mil inscritos. A minha placa é de 100 mil inscritos.